Eu vim pro baile funk à procura de cachorrada Eu não curto compromisso porque isso não leva a nada Eu prefiro essa rotina de uma menina safada Fica de quatro Então sarra, 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 sarra Que hoje eu tô safada Então sarra, 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 sarra Que hoje eu tô safada Gosto quando sarra em mim Gosto quando sarra em mim Com a Glock de rajada Gosto quando sarra em mim Com a Glock de rajada Gosto quando sarra em mim Gosto quando sarra em mim Com a Glock de rajada Solta com a sua, se controla Joga a bucetinha Faz batatadinha na frente do tal A Glock de rajada se controla Joga a bucetinha Faz batatadinha na frente do tal E aí desse é o G de pão Aí desse é o malão DJ Que faz tudo estar na onda A mulher vai brincar de uma Ripe, meu e eu acho chônga Oi Bondala Conga, eu vou te sarrar na onda Eu vim pro baile funk à procura de cachorrada Eu não curto compromisso porque isso não leva a nada Eu prefiro essa rotina de uma menina safada Então sarra, 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 sarra Então sarra, 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 sarra Que hoje eu tô safada Gosto quando sarra em mim Gosto quando sarra em mim Com a Glock de rajar Gosto quando sarra em mim Com a Glock de rajar Não consigo se controlar Joga a bucetinha Vai passar sarrando eu na frente do pare Não consigo se controlar Joga a bucetinha Vai passar sarrando eu na frente do pare Vai ter fiel, gê de pão Vai ter fiel, galão DJ que faz poder tá na onda A mulher vai brincar de mar Que me manda eu acho chonca Oi Bondala Conga Eu vou te sarrar na onda Gosto quando sarra em Bondala Conga Eu vou te sarrar na onda